Para quem trabalha nos campos de cinzal é assim, muito sacrifício e pouco dinheiro. Tem semana que não dá nem para tirar o dinheiro da feira. E por cima de tudo, a fibra do cinzal está desvalorizada. Não tem preço na fibra, não tem nada, o cara não ganha nada. E mesmo que toda a família trabalhe, a renda é muito baixa. Eu, meu marido, dois filhos e um agente. A Aracim foi o único município da região do cinzal a criar o programa de distribuição de cestas básicas a famílias de trabalhadores do cinzal. O programa oferece amparar ao trabalhador do cinzal nos períodos da entre safra, com auxílio de uma cesta básica. Só no ano de 2011, a distribuição ocorreu durante três meses. Duas mil cestas básicas foram distribuídas entre os trabalhadores do cinzal cadastrado pela Secretaria de Agricultura do município. O projeto inicial era distribuir 600 cestas por mês, mas devido ao número de trabalhadores que apareceram sem o cadastro, a prefeita Nenca achou por bem aumentar para 800 cestas para atender todo mundo. Mas eu sei quanto é duro, quanto sofre e quanto isso serve no momento que às vezes a pessoa não tem nada e chega. Tinha uma cesta básica de três meses, no porte desta cesta básica que foi distribuída agora, sem dúvida ajuda. Tanto que você vê aí a quantidade de pessoas aqui um dia de quinta-feira, um dia de trabalho. E nesse período seco, os motores começam a parar e eles começam a ter grande dificuldade. E essa cesta é muito rica para ajudar a situação deles. Música Música Música